É jovem, ao longo dos anos, no cenário retrô, o Nintendo 64 tem se destacado mais e mais. No começo com o Everdrive, podendo rodar todos os jogos de todas as regiões. Depois, os jogos protótipos, que nunca foram lançados. E a partir daí, jogos homebrew, jogos novos, modificações, emuladores, como por exemplo agora, Game Boy Advanced, que está sendo prometido para o Nintendo 64. Sendo que o Super Nintendo, o Game Boy, o Game Gear, entre outros, já rodam. Até mesmo o Nintendinho. É jovem. E agora, eu vou mostrar para vocês alguns jogos do MS-DOS que você pode ter fácil. Eu digo isso porque existe Linux para o Nintendo 64. Então, você pode colocar no Linux o DOS Box e configurar os jogos individualmente. Mas é mais trabalhoso. Portanto, se você quer alguns jogos do MS-DOS de maneira direta, Esses são os jogos que a gente tem para te mostrar. Está rodando no 64 direto o Commander King, o Old Disword, que inclusive teve versão do Super Nintendo. Está rodando no 64 o Wolfenstein 3D, o original do MS-DOS. E as suas versões. Está rodando completo o Doom, Doom 2, no Nintendo 64. E também, jovem, jogos da Máquina Skun, que são jogos da LucasArts, aqueles jogos de apontar e clicar. Tudo rodando no Nintendo 64, jovem. E o Nintendo 64, no cenário retrô, ainda tem muita coisa para fazer. Parte de filme no próprio videogame. Música, a parte de novos emuladores. Então, o negócio está avançando, avançando. E esse ano, a gente tem o Homebrew Gen, que vai trazer mais oito jogos novos para o videogame. Incluindo alguns jogos 2D belíssimos. É, jovem. O Nintendo 64, no cenário retrô, vai longe demais ainda. O Nintendo 64, no cenário retrô, vai longe demais ainda.